Música Nesta quinta-feira acontece a quinta reunião do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e deve apresentar as ações do Estado junto com o IMA. No evento, que é realizado uma vez por ano, será discutido o panorama das mudanças climáticas aqui no Estado a partir do cenário da governabilidade e da academia com diversos profissionais da SEMAR e do IMA. Além da presença confirmada da Secretaria de Estado da Agricultura, Universidade Federal de Alagoas e Universidade Estadual de Alagoas. O fórum foi criado com o objetivo de avançar no trabalho ao enfrentamento dos impactos provocados pelas mudanças climáticas, além de ser um espaço fundamental para a construção coletiva das políticas públicas climáticas do Estado, sendo essencial a participação do setor produtivo, sociedade civil, academia e comunidades tradicionais.